Eu apresento um projeto que está na direita, começando a direita nos bichos, na espulha e santo, que já começamos a virar roupa e a gente viu o 20 anos passado, e ultimo com a espulha. Para o projeto aqui, como vai vir? Há alguns anos que tem uma foto que o projeto quer cuidar nos bichos. Como está o projeto aqui para renovar nos bichos? Bom, naturalmente, o projeto é bom. É sentido que vai melhorar a qualidade de bichos, sempre está bom. Mas todos os bichos, naturalmente, tem uma boa conta com eles. Eu suponho que eles são experto, engenheiro, que gostam do tema aqui bom, para não saber o que está fazendo aqui. Sempre nós temos problemas de slep, de santo, com a erva de lama, que está decomposita, então, se saca um rolo com o huevo para o trigo. Nós temos na Palm Beach, na banda de Marriott, para a Alinda. Fui para o norte, o problema é de há uns anos atrás. Estava havendo mais de 25, 30 anos atrás, já está existindo aqui. Há uns bichos que estão correntes, há outros bichos que estão construindo de pires. Há vários fatores que estão jogando um rolo. Mas, naturalmente, a iniciativa aqui, eu seguro que vai ajudar, se está agora de maneira correta, naturalmente. eu espero que seja santo que eu vou sacar, naturalmente, eu vou depostar em um lugar um pouco mais longe, assim que não está afetando as embarcadoras. Eu suponho que trabalha com a supervisão de escapacidade, mas não há uma profundidade mais longe que pode depostar aqui. E, naturalmente, é santo aí. Eu vou depostar em um lugar adequado, para o outro caminho para a cidade. O que é importante é o desenvolvimento dos bichos, em todos os bichos, como você está dando, com o grupo de Baya Boa, o Piqui e o Sul, como você está fazendo isso aqui? Um desenvolvimento em nosso lugar, em um momento aqui? Sim, eu sigo um desenvolvimento positivo. E eu espero que eu siga, naturalmente, e que eu não vou acertar para todas as áreas, como eu mencionar aqui, vai afetar. E o bichos, o reto em si, é um projeto de Aruba Reef, que é o projeto de Aruba Reefed, que é muito limpio. Eu sou operador mensal, de acordo comridores recol tiếc 것처럼, de 21 anos consecutivos que nós estamos fazendo o projeto, que é uma iniciativa limpa, que é a própria iniciativa. E a área que ainda tem um certo caminho que está afectada, a área que está seco, onde o público general usa o bicho, no? Plástico, cápsula do Bula Bailama. E isso é uma coisa que nós temos que seguir trazendo, seguir conscientes do público de Ribanama. E nós temos que ter uma prensa, que nos ajudam a ajudar o trabalho aqui. Isso, naturalmente, não pode ser. E o governo não pode ser, que é um mestre de público para ajudar a cultura aqui. E nós temos que ter uma barricade, que tem uma sequência na Arashi, em outros lugares. E esse tipo de infraestrutura aqui, seguramente, ajuda aqui, para ajudar no Bailama, cerca de Santo Blanco, da qualidade de Santo Blanco. Segura, seguramente, é um projeto positivo para o povo.